A desconfiança dos mercados financeiros na zona euro continua a lastrar, como revelam as perspetivas negativas da agência Moody's, para a Alemanha, Holanda e Luxemburgo, países ricos da moeda única. Um analista do Centro Brugel disse a Euronews que as medidas de Bruxelas não são convincentes. O executivo europeu dificilmente é credível quando diz que há progressos no sentido de uma união bancária e no sentido de uma maior integração da zona euro. Isso tem impacto no mercado e é como se soasse uma espécie de alarme, que evidencia que os investidores perderam a confiança e que vendem as suas posições, temendo perder mais dinheiro do que aquele que já perderam. Apesar das decisões de salvar de imediato os bancos espanhóis e de criar uma rede de segurança bancária europeia no futuro, os mercados continuam céticos. O analista considera que há que abrir os cordões à bolsa de outra maneira. Precisamos de um estímulo fiscal ao nível da zona euro. Precisamos de uma política monetária mais flexível que a atual, porque as taxas de juros ainda são muito altas e precisamos de mais liquidez na zona euro. Ou seja, precisamos de todo um pacote de forte estímulo económico na zona euro. Um quadro que se agrava com a divulgação de quebras no setor produtivo privado e as altas taxas de juros pagas por Espanha e Itália.